Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu vou fazer janta, como vocês estão vendo aqui, eu vou fazer arroz com cenoura, mas eu não vou colocar a estante cenoura no arroz, gente, é uma parte eu vou fazer, eu vou ralar para fazer salada e a outra eu vou pôr no arroz e eu vou colocar, vou cortar e vou colocar na fritadeira. E gente, agradecendo a todos os meus inscritos, a todos vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. E vamos fazer o arroz. Alho, eu coloquei também um piquei, é, mui e pimenta-do-reino para ficar um gostinho bom, gente. Tem gente que pode comer, tem outras que não pode. Eu acho que eu não tenho esse problema, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tinha esquecido, gente, que tinha deixado ela suja. Mas não pode, foi vacilo meu Cortei todo o frango E deixei aqui, ó Vou facilitar um pouco a minha vida, né gente? Pronto, e quando eu quiser utilizar Já tá cortado Arroz já tá pronto Coisa boa panela de arroz, né? Rapidinho Gente do céu, muita cenoura E agora? Nossa Mais Eu vou colocar aqui, ó Muito bonitinha elas, né? Sou só emprestado Vou, mas volto Aí vou pôr na geladeira No congelador Quando eu precisar Elas estão congeladas É só utilizar É que eu exagerei mesmo Saladinha pronta E coloquei nessa E nessa E nessa também Essa rosa aqui Não precisou Olha gente, que lindo E é ok E vamos para o friseiro Olha que caiu Vamos colocar no friseiro O que é? O que é? E? Olha que, porrago E? 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 Vamos lá. Já tá feita. Aqui já tá pronto. Pronto, gente. A minha jantinha de hoje. Olha aqui a salada. Olha o prato do Guilherme. Olha o Guilherme. E é isso, meus amores. Inscreva-se no canal. Deixa muito like. Muito, muito, muito mesmo. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.